Não, é essa música, mas nunca é pra mim. Hoje é polícia, ai que delícia. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal. Mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã. Isso você pode ter certeza. Big Brother Brasil começou e eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Aliás, todo ano é isso, né? Márcio reage aos BBBs cantando. Vamos ver o pessoal cantando na casa. Cantando sem ser aquele sarau, né? Cantando assim, cantando sem instrumento. Deixa eu ver, vamos ver isso aqui. Você nunca ouviu? Não, é essa música, mas nunca é pra mim. Então, parafis didáticos, isso aqui é bem legal. Veja que uma começa a cantar e as outras pessoas que estão ali, elas vão cantando nos seus devidos tons, né? Nos seus possíveis tons. E aos poucos eles vão se encaixando todos na mesma tonalidade. Isso é interessante. Ó, observar. Esse vídeo aqui é mais pra gente observar. Fazer um exercício de percepção musical. Vamos lá. Ai que delícia. Aqui já temos uma coisa pra falar. Lembra? Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. E aqui, como é uma brincadeira, a gente vai relevar tudo. Eu só quero que vocês prestem atenção nisso. Porque na hora que você estiver no palco, na hora que você estiver cantando com o microfone na mão, isso aqui vai se acentuar mais ainda. Vai ficar mais evidente. Reparem que se uma voz estiver desafinada, tudo soa desafinado. E o que é essa desafinação? É justamente esse ruído que fica ali no meio, esse balanço que dá na afinação. Quando você tem duas notas afinadas, elas ficam lineares. Se uma está um pouquinho mais que a outra, um pouquinho mais aguda que a outra, pouquinha coisa, pouquíssima coisa, você ouve o negócio mais ou menos assim. É igual afinar um violão. Você já repara que o violão, a corda fica assim, aí você vai apertando ela e vai afinando. Aí ele vai ficando assim, quase que igual a outra, até que fica reto. Se você nunca afinou um violão, veja como afina um violão. Você vai ver que acontece isso. Vem a nota, a nota vai acertando, acertando, até que fica reto. No caso de vozes, é a mesma coisa. Quando você tem duas pessoas muito afinadas certinho, há uma pequena oscilação quase imperceptível quando essas duas vozes fazem a mesma nota. Agora, quando são várias pessoas, todas têm que estar muito alinhadas. Se uma estiver um pouquinho fora, você vai ouvir tudo afinado e uma que vai desafinar tudo. E é justamente esse balanço que é a desafinação. Vamos ver aqui se vocês conseguem perceber essa sujeirinha. Não, meu vestido vermelho, o caminho Te deixou galo, não. Você nunca ouviu? Não, é essa música, mas nunca ouviu. Eu tenho medo. Revolando, não. Dá pra continuar. A mão no popozão, meu vestido vermelho, o caminho Te deixou galo, não. Você nunca ouviu? Não, é essa música, mas nunca ouviu. Juro. Como brincadeira e tudo mais, não tem o que falar. Estão se divertindo e tá ótimo. Aqui, a música cumpre a sua função, que é divertir. Mas para fins didáticos, eu queria que vocês percebessem a desafinação aqui. Na boca vermelha e cereja, no teto vermelho e neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que traz esse som Na boca vermelha e cereja, no teto vermelho e neon Vermelho que tem a lanterna, no teto vermelho e neon Mas quem é essa? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Então, essa é a tonalidade. Então, essa é a célula melódica que acontece aqui dentro Eu fiz em loop, porque isso é a célula que vai se repetindo Só muda um pouquinho a melodia Mas a célula rítmica dessa melodia é essa Agora, reparem nas notas Quem é essa menina? Vermelho que tem a lanterna, no teto vermelho e neon Quem é essa menina? Essa menina Vê o que não chega? Quem é essa menina? Conseguiram perceber? Vou deixar rolar, hein? Não, vermelho que tem a lanterna, no teto vermelho e neon Quem é essa menina de vermelho e do baile só pra ver? Aperta a atarraxa do ouvido, afina o ouvido, afina o ouvido Quem é essa menina de vermelho e do baile só pra ver? Ela rebolou até o chão Quem é essa menina de vermelho e do baile só pra ver? Ela rebolou até o chão Então como eu falei, aqui brincando tá tudo certo Agora, se cada uma tivesse com o microfone na mão fazendo a mesma coisa A gente ia ouvir muito mais isso O microfone, nesse caso, entrega muito mais E aí eu quero partir pra um ponto interessante Se você está começando um trabalho musical Tá começando a fazer show, tá começando a ensaiar Tá começando a cuidar da sua voz um pouquinho mais E tá começando a acontecer aquilo que você quer Que é subir no palco e cantar Não ensaie sem microfone Ensai o máximo que você puder Com o microfone na mão Se ouvindo saindo nas caixas de som Quanto mais você ensaiar ouvindo a sua própria voz na saída Mais você vai se adaptar mais rápido à sonoridade Se você ficar ensaiando sem microfone Apenas ensaiando assim, acusticamente falando Ensaiando com o seu pessoal Tocando violão e cantando a música Na hora que você subir no palco e tiver uma banda E você tiver que cantar no microfone Você vai estranhar demais Então eu tô aproveitando esse momento aqui Pra dar esse toque pra vocês Se vocês vão cantar Se vocês estão pensando em cantar num palco Tenha algo programado pra vocês cantarem num palco Faça o máximo de ensaios que você puder Com o microfone na mão E ensaio não é lugar pra você aprender a música Aprenda a letra da música Aprenda a melodia da música E o ensaio é lugar onde você vai ensaiar com o seu grupo Ensaiar com a sua banda E não o lugar onde você vai aprender a música Porque tudo isso, tudo que não funcionar bem Vai aparecer no microfone Um dos motivos disso acontecer também é o seguinte Acredito que quase todo mundo que tá aqui Tá mais acostumado a cantar Ouvindo a música original Cantar por cima Do que cantar sendo a voz principal Sendo a pessoa, a única voz Que tá na frente E aí eu quero te fazer uma pergunta Você já teve essa dúvida? Que é Quando você canta junto com o disco Quando você canta junto com a música Você canta bem Mas quando você vai cantar sem a música Ou com a sua banda Ou a capela Não fica legal Isso já aconteceu com você Deixa aí embaixo o seu comentário Um dos motivos disso é que Quando você canta com a música original tocando Você relaxa Você não presta atenção Em todas as notas que você tá fazendo Porque tem uma voz cantando junto contigo Aquela voz ali tá te dando uma muleta Tá te dando um empurrão Então o esforço de cantar Com uma boa respiração Com todas as notas no lugar Tudo afinado E mostrar o melhor trabalho Não fica a cargo da sua voz A sua voz tá ali por baixo De uma voz que tá cobrindo tudo Então a gente acaba relaxando E tendo como referência No ouvido A voz que tá cantando Ali na música original Lembra que eu falo o tempo todo Para ter uma boa afinação Você precisa ouvir Memorizar e reproduzir Então você tá ouvindo a música original Tá memorizando a música original E na hora de reproduzir Você tá reproduzindo com o seu aparelho fonador Mas tá ouvindo a música original E aí quando você vai cantar Sem a música original Essas imperfeições vão aparecer A respiração vai falhar Você vai ficar ofegante A afinação também vai falhar Porque você tem a referência De uma pessoa cantando no seu lugar E por aí vai Tem mais coisa aqui? Oh, 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 oh Vermelho Vermelho Perceberam todas essas imprecisões? Ali é uma brincadeira Tá tudo certo O pessoal ali tá brincando Relaxando Se divertindo Não tem nada de errado Mas para fins didáticos É interessante a gente ouvir Pessoas errando Para entender Como funciona o erro Para poder acertar mais E para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Clique no sininho Para você É um pequeno ato Que para a gente Faz uma grande diferença Se inscreva no canal Clique no sininho E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço E até o próximo vídeo